Fazendeiro Rico Tocam o pé no estribo e vai tardar o gado Corta o sal no coxo, o gado tá lambendo Repica o berrante, o gado tá descendo Manteiga no lombo que tá derretendo Tem dinheiro a juros que tá só rendendo Ele tem muita fazenda a vender Ele não vende a renda, ele não arrenda e nada Ele não dá pra engordar os bois e ver o lucro que dá Fazendeiro Rico tem a vida boa Ele mata galinha, sapeca, leitou Ele bota na mesa e convida a patroa Tem dinheiro a juros, pode andar à doa Quando é de manhã cedo ele vai pro chiqueiro Dá milha aos capados, volta de lá Café tá coado, macho tá riado Troca o pé no estribo e vai tardar o gado Corta o sal no coxo, o gado tá lambendo Repica o berrante, o gado tá descendo Manteiga no lombo que tá derretendo Tem dinheiro a juros que tá só rendendo Ele tem muita fazenda a vender Ele não vende a renda, ele não arrenda e nada Ele não dá pra engordar os bois e ver o lucro que dá Foi esmurecido, perrengue, meu culpado Ele máis limpa natural Ele não dá pra engordar os bois e ver o lucro que dá E supplies prais như mid magically Parece ser idóna-tem que atos negratou Ele não dá pra gente Especialidade e vermo